11. Alimentos que podem ajudar a combater a ansiedade É muito importante abandonar o tabaco e o álcool, além de praticar exercícios para liberar endófinas, sentir-se melhor e evitar os picos de ansiedade. Vivemos situações todos os dias que causam estresse e provocam ansiedade, inclusive podem chegar a se transformar em problemas bastante graves. É por isso que queremos falar um pouco sobre como combater a ansiedade e o estresse, para que você tenha uma vida mais saudável e tranquila. Um dos principais sintomas da ansiedade é a fome, causada pela desordem alimentícia e por uma dieta diária pobre em vitaminas e nutrientes. Ficar sem comer por horas, faz com que a glicemia abaixe, o que faz com que a vontade de comer doces ou lanchinhos desperte. Dessa forma, a comida se torna também um dos fatores mais importantes na hora de combater a ansiedade. A seguir mostraremos alguns alimentos que vão te ajudar a se sentir melhor e permitirão controlar tanto a ansiedade como o estresse. Peixe para combater a ansiedade O peixe é ideal para manter a pressão estável, já que possui o ômega 3, que se encarrega de reduzir doenças cardiovasculares e regular o açúcar no sangue. É importante consumir peixe pelo menos uma vez na semana, já que é uma fonte de magnésio, que estimula o relaxamento e reduz o estresse e serve para combater a ansiedade. Lácteos Os lácteos contêm triptofano, um aminoácido destacado pela sua capacidade de causar bom humor, e uma sensação de relaxamento. Outros alimentos, como o amendoim e a banana, por exemplo, também contêm este aminoácido. Amêndoas Assim como os peixes, as amêndoas possuem um alto conteúdo de magnésio, além de outras proteínas e vitaminas, que ajudam no bom funcionamento do organismo. Sendo assim, coma um pouco de amêndoas quando você se sentir nervoso, e também quando sentir muita fome. Além disso, lembre-se que, assim, você está reduzindo o volume de sua alimentação, já que as amêndoas geram grande saciedade. Banana A banana é a principal fruta que possui potássio. Sendo assim, o potássio ajuda a garantir o fortalecimento do sistema nervoso, controlando os transtornos de ansiedade e estresse. Algas As algas possuem altos níveis de magnésio e triptofano, o que causa uma sensação de tranquilidade e harmonia. Chocolate Tente consumir chocolate amargo, sem açúcar, pois ele é excelente para acalmar a ansiedade. Isso porque ele reduz o cortisol, um hormônio que produz o estresse. Aveia A aveia é recomendada para a redução da ansiedade, pois promove a produção de hormônios, que trabalham como antidepressivos no corpo, além de ter altos níveis de vitaminas do complexo B, magnésio e fibras. Dica Ferva 3 colheres de aveia em 1 quarto de litro de água. Tome uma xícara ao acordar, antes de cada refeição, e antes de ir dormir. Folhas de laranja As folhas de laranja, funcionam como sedativos e soníferos. Assim, prepare uma infusão todas as noites antes de ir dormir, pois vai te ajudar a ter bons hábitos de sono, ajudando a reduzir a ansiedade e o estresse. Frutos secos Os frutos secos são utilizados nestes casos, pois trazem vitamina B, que participa na formação de serotonina. A serotonina, por sua vez, desempenha um papel muito importante como neurotransmissor, especialmente prevenindo a ira, controlando a temperatura corporal, e mantendo o apetite estável. Pêssego O pêssego possui fibras, vitaminas e minerais que ajudam a controlar a ansiedade, e o estresse. Dessa forma, sempre que você estiver ansioso, coma alguns pêssegos, podem ser dois ou três, para causar um efeito de saciedade. E, se você tiver desejo de comer um doce, não tenha dúvida, compre alguns pêssegos. Conselhos para sua vida diária Evite ao máximo o café em excesso. Melhor tomar infusões de frutas ou ervas ou águas aromáticas. Tome bastante água, pois ela é essencial para o bom funcionamento de todos os órgãos do corpo. Estabeleça um horário para as refeições. Tente seguir o mesmo horário todos os dias. Mantenha algum tipo de atividade física, pois o exercício traz benefícios para o corpo e para a mente. Consuma muitas frutas e vegetais. Não consuma álcool nem fume. Estes maus hábitos somente causam problemas para o corpo. Estes maus hábitos povos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma